Música Dona Regina Eu de novo Que bom você de novo Não posso Quer botar um uniforme de cozinheira? Não, eu vou pôr, né? Então põe, põe Essa coisa de ficar espatifada assim Fica meio estranho Vamos botar uma roupa De acordo Mas só põe uma ventalzinha A touca pode ficar nessa mesmo Apesar que eu já falei que eu gosto do seu cabelo, né? É, o meu cabelo que não gosta muito de mim, sabe? De manhã ele acorda meio rebelde É o tipo cabelo bandido? Ou tá preso ou tá armado? Nossa, isso eu não conhecia Cabelo bandido Que eu acho que tá preso ou tá armado? Tá preso ou tá armado? Essa é boa, essa é boa Bom, senhora proprietária do cabelo bandido O que nós vamos fazer hoje? Ah, deixa eu respirar É, como é que chama o nosso Hoje a gente vai fazer um pudim de tapioca Você vai pegar farinha de tapioca É a mesma que a gente usou É a mesma que eu usei Mas sim Só que o processo é o seguinte Você tem que ferver o leite Aí você coloca uma lata de leite condensado Coco fresco Sempre lembrando Coco fresco Ele tá Eu bati Ele deu uma triturada Ele não tá ralado fininho Quando você ferve o leite Você joga ele dentro Desse coco fresco Pega a lata de leite condensado Coloca Eu coloco um pouco de leite de coco Pra dar mais sabor Aí você vai deixar hidratar É o mesmo processo Doze horas hidratando Deixa Pode deixar fora da geladeira Se não for um lugar quente Cobertinho com um pano Alguma coisa E deixa Se for um lugar quente Bota na geladeira No dia seguinte Se a pessoa quiser Ela pode pegar Leite condensado Com coco fresco E passar pra ficar Por cima Por cima É, se ela quiser Se não quiser Se não quiser pode ser Mas vai o açúcar também Então aí Na verdade Então Como é que é? Eu acho que é aquela coisa Se a pessoa gosta doce Eu sempre deixo isso bem claro Porque todo mundo falou Que o meu pudim não tinha Tava sem açúcar Ah, porque você não coloca açúcar? Não, eu coloco pouco açúcar É que eu não tô vendo o açúcar aí Por isso que eu tô te perguntando Eu acho que se você vai usar Uma medida de leite condensado Nem precisa açúcar Não precisa Eu penso assim Muito bem Eu estou de acordo Bom, então o que você fez aí? Você vai ferver o leite É, eu tenho leite aqui Graças a Deus Eu tenho leite da roça, né? Leite de verdade Da roça da teca Leite de verdade Então quem não tem leite de verdade Pode usar De caixinha E botar uma colher de manteiga Não dá? Não, sem precisão Pra ficar mais gordinho É, mas nem precisa Nem precisa? Acho que nem precisa Vai ficar mais light Tá bom A única coisa que vai ter que fazer Antes de colocar a farinha Eu dou uma pinceladinha na forma Com uma manteiguinha Pra que ela não gruda Já pega a manteiguinha lá A gente tem que tá quente Tem que tá quente Tem que tá bem quente Bem quente É Então ferveu Você desliga, é isso? Sim, eu já fervi aqui Agora eu só tô aquecendo ele Mais um pouquinho Mas já tá quente Vou pegar a manteiga Pra dar uma A manteiga Dá uma untadinha Na forma Não precisa nem ser Ah, não tá untada ainda É que ela tá com água Não Mas assim, não precisa Não tem problema nenhum Se não quiser untar também Ele não vai grudar Até porque esse aqui é um pudim Que você não vai desenformar Você vai colher ele da assadeira É, por isso que eu já tenho que pegar Uma forminha bonitinha Que pode levar à mesa, assim Mas ele desenforma se você quiser Sim Ele desenforma Mas eu já prefiro deixar Pra não ficar sujando Manteiga, mas tá vazio Senão a gente fica o dia inteiro Lavando louça É Regina, esse pudim Você aprendeu com alguém lá E adaptou com a coisa do leite condensado Como é que é? Aprendeu no Maranhão? Não, esse eu vim fazer aqui Lá não fazia Esse aqui Esse aqui não fazia Não Esse aqui aprendi Esse aqui não vai no fogo Porque assim Chico Lá no Maranhão A gente usa essa farinha Com leite quente É muito complicada essa coisa de medida A pessoa vai ter que ter noção Assim Porque ela cresce Não pode esquecer Que ele vai Depois que hidrata Eu vou fazer uma medida Pra pessoa não ficar totalmente perdida Ah, pra ter ideia É, eu vou fazer assim Eu vou colocar É, mas ela não vai ter esse pirex na casa dela Nesse Não, mas não é nem a questão Fala assim A medida Eu vou fazer com três copos de farinha americano Pra pessoa ter uma noção Porque aí ela vai ter Aí a pessoa vai acrescentando Se a forma é grande Tá, então é pra pessoa ter a medida de uma De uma restreita, né? Eu acho que vai até mais É Coloquei dois Vou colocando aqui Até onde eu achar que vai dar certo Fazer as coisas comigo é muito complicado A minha filha que fala A Beatriz fala Mãe, eu não consigo fazer as coisas Porque você não tem Medida Não, ela não tem medida Então deixa eu ver como é que é essa farinha Filma ela bem de pertinho É, fica paradinho melhor pra mim Que daí eu consigo pegá-la Ela parece um saguzinho menorzinho, né? É o que eu sempre falo Esse é o sagu maranhense É o sagu maranhense que você chama? É, porque a gente põe de molho pra comer Não, não Eu já coloquei três copos Esse já Você pula três, agora já vai fazer quatro É, porque eu acho que cabe mais Só que também eu acho que deu Porque depois a forma não vai caber Você vai ter o cuidado de não encher a forma Porque cresce É isso que você vai querer falar É Você tem que deixar Isso aqui, ó Aí aqui você vem com Ah, o leite condensado já coloca então Eu pensei que era assim Não, vai colocar no leite Aqui, ó Então já adoça com isso É, já tem que deixar pronto A única coisa que se você quiser Um pouco mais Depois é colocar Mas então você já sabe Que você vai usar esse litro de leite inteiro aí, né? Sim, eu vou até tirar um pouco aqui Porque eu não sei se cabe Ah, se tiver leite da rosa Se tiver essa nata Pode deixar Que não vai fazer mal pra ninguém Ah, então aí deu Acho que meio litro de leite E uma lata de leite condensado É, acho que deve ter um pouco mais Um pouco mais de meio litro, né? É Porque eu acho que farinha Deve uns 400 gramas de farinha de tapioca Bom, 3, 4 copas de americano, né? Vamos deixar com 4 copas americano Porque eu não tenho ideia de peso Sim, eu acho que se for ver O peso é mais difícil A pessoa ficar vendo Se é 200, 300 gramas O copo é mais fácil Aqui mexeu Eu posso fazer uma pergunta? O que vai fazer com aquele restinho Que sobrou na lata? Não tem Não, é que tem uma criança aqui na janela Eu quero saber se você vai dar pra criança Nossa, a Ju vai rir Tipo assim, é meu É Ou você vai colocar mais leite aí Pra pegar o resto Não, eu vou dar pra Ju Ah, que delícia Tá feliz, Ju? Ó, parece aí, Ju Faz essa cara de felicidade Cara de feliz Bom, aí mistura o leite condensado com o leite Aí você vem aqui, ó Eu vou colocar Ah, o leite de coco É, porque eu tenho Se não tiver também aquela coisa Pode fazer sem Pode É, mas aí é mais líquido, né? Que você tá colocando Então É A pessoa vai ter o cuidado De colocar um pouco mais de leite Leite mesmo É, mas isso aqui Nossa, ela Aqui, ó Você pegou, virou aqui Isso aí é capaz de dar um litro, né? No total Dá mais Dá mais um litro Dá mais um litro Aqui, ó Virou aqui Até cobrir Olha que coisa boa Aí você vai dar uma misturada, não vai? Com a colher ou não? Não é, pode ser Também ela já vai Só dar uma É, com o tempo que vai ficar aí Os ingredientes vão se misturar Um com o outro Meio sozinho, né? Sim Ó Você pode deixar Tipo aqui Cobriu Certo? Aham Sobrou isso aqui Certo, tá Sobrou Peraí, sobrou? Mas como é que você sabe Sobrou porque Tá aqui, tá reservado Aqui foi até a metade, né? Foi até a metade É Se quando daqui Mais ou menos uma horinha Você vai dar uma olhada Se você ver que já enxugou Todo esse leite Aí põe mais Você pode virar esse aqui Que não tem problema nenhum Hum Então daqui uma horinha Daqui uma horinha A senhora me chama Sim Que a gente vai ver como tá Pra ver se precisa colocar Aí você vai ver que ele já enxugou Tá Olha gente, como é que fica Fica bem aguado mesmo Fica Mas não se preocupa Que daqui a pouco Você vai vir aqui Daqui uma horinha Mais ou menos Vai ter bebido tudo o leite Já Porque como o leite tá quente Ele vai hidratar mais rápido Aí você deixa reservadinho Aquilo Leitinho Ô Regina, essa farinha de tapioca Eu acho que não é muita gente Que conhece Onde é que você compra isso? Tem alguns supermercados que tem Pacotinho E eu compro na Casa do Norte Casa do Norte É, Casa do Norte Você acha? Tem umas Casas do Norte Que é muito boas Os produtos são bons Porque tem de marca então? Tem De alguma marca? Tem Você lembra alguma marca? Que você viu? Eu acho que tem da... É, da... Yoke Yoke Porque essa aqui Que nós estamos vendo aqui É sem marca É sem marca Essa é da Casa do Norte Essa é direto do Norte Pra São Paulo Direto do Maranhão A pessoa é de onde ela veio Porque essa farinha Ela tem Em quase todos os estados Assim do... Do Brasil Do Brasil Ela não é uma empresa Até porque os nortistas nordestinos Também migraram Sim, sim Legal Certinho hoje Foi rapidinho Daqui uma hora A gente volta aqui Sim Agora essa receita É daquelas assim Que tempo de preparo É longo, né? É, então Porque essa... Eu acho que alguém Que conhece Que viaja Que já foi pra Paraty Em Paraty Eles vendem isso aqui Vende na rua? No tabuleiro Vai cortando Sabe? Como... Que nome eles vendem isso? Então Eu... Eles chamam lá De pudim de tapioca Outros falam... Ai, tem outro nome estranho Aqui no Rio Também eles falam Mas eles vendem muito Isso aqui Como se vende Quebra-queixo Em Paraty Eles vendem na rua No tabuleiro Vai cortando É bem comum Tá certo Então o tempo de preparo Disso aqui É no mínimo 24 horas 12 horas É 12? É Então hoje à noite Daria pra fazer já? Daqui a pouco Tá pronto Daqui a pouco, né? Umas nove Tá pronta Agora são nove e vinte É 12 então 12 horas Sim Ou a gente faz Hoje à noite Ou senão pode deixar Pra amanhã de manhã É bom fazer a noite Que de manhã tá pronto Você vai servir pra sobremesa Aí é legal fazer a noite Beleza Alô Regina, até já então Até amanhã Até amanhã Tá pronto Já noite Isso Pronto já Vou voltar aqui pro nosso Pudinho de tapioca Completado Aquela sabra que ficou Aí você vem aqui A mesma coisa Vai jogando Bom, agora você não vai misturar Porque senão vai ficar Cororoba, né? É, porque agora ele já tá firme Senão depois você não consegue cortar Ele vai ter que comer o pudim de colher Tá certo Pronto E você não vai colocar na geladeira Porque aqui tá gelado, né? Já nem possível Continua, viu gente? São Luís do Paraitingo O tempo passa O tempo voa Mas a temperatura continua mesmo Aqui é fresquinho sempre É fresquinho E é generoso É gelado, né Ju? Bom, hoje à noite a gente pode comer Ou à meia de manhã Pode É, hoje à noite já pode Legal Então agora sim Até amanhã Até amanhã E quando você vai na boca Parece um Tipo um arroz Só que sem gosto de arroz 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 sem gosto de arroz Você sente como se fosse comer um arroz Mas não tem gosto de arroz Você sente como se fosse comer um arroz Mas não é arroz Eu me sirvo? Por favor Vamos pegar esse pijastro Deixa ela Ô Regina, ele é meio durinho mesmo, né? É, ele é meio durinho Por isso que eu tô falando Tem que ver se assim Tipo experimentado lá Se fosse eu Colocava mais um pouco de leite Então Então tá bom Sempre vão ter mais a sua opinião Então vamos experimentar o pudim de tapioca da Regina Que ficou nove horas E ele não vai no fogo Não vai no fogo, é É um pudim que não vai no fogo Só é Colocado leite morno Vai tapioca Coco Leite condensado Leite quente Não é morno É quente Ah, leite quente, é Açúcar não vai, né? Só o leite condensado Leite condensado Se você quiser mais doce pode colocar Manteiga você não colocou também, não? Não E Só leite e coco Hum, tá ótimo Se quiser quebrar o coco pra ficar menorzinho também Aqui é um vaso que Movo Regina Tá maravilhoso Porque assim Ele é bem mastigável Não está com doce demais E tem uns pedaços de coco É do jeito que eu adoro isso aqui Mas se fosse você não precisaria colocar um pouco mais de leite? Nem de leite nem de açúcar Tá perfeito Aprovadíssimo, gente Ó Economiza gás Porque não Só perver o leite Isso é uma família inteira com Coca-Cola Meio quilo de tapioca Um litro e meio de leite Tá maravilhoso Não falta nada, gente Muito bom Gostei Pra Zé Alexandre Não vai comer Levar pra ela 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 Inscreve o leite